A polícia de João Pessoa, na Paraíba, investiga a morte de uma menina de 9 anos. Ela teria caído do 22º andar do apartamento em que morava com os pais. Os galhos quebrados mostram que foi por aqui que o corpo da menina passou antes de cair no chão. Laura, de 9 anos, morava com os pais neste prédio que fica em uma área nobre de João Pessoa. Por volta da meia-noite, o pai da menina entrou no quarto e não viu a filha. Laura olhou pela janela e notou que a rede de proteção estava cortada e suspeitou que a menina tinha caído. Laura despencou do 22º andar. O corpo dela ficou aqui na grama. O pai, um policial militar do Rio Grande do Norte, pegou o corpo da menina nos braços e levou para o apartamento. Ele usou um dos elevadores do prédio para fazer isso. Depois, ligou para a polícia. Tirar o corpo da criança do lugar criou uma dificuldade para a perícia, que neste sábado voltou para o local à procura de novas pistas. As imagens gravadas pelas câmeras do prédio vão mostrar como a criança caiu. E isto vai revelar o que aconteceu no 22º andar. A tesoura foi encontrada ontem à noite, sobre o piso. Está comigo, coletei ontem à noite. E foi uma tesoura escolar. Deu um corte de 80 centímetros por 20, aproximadamente.